Olá, pessoal! Muito bom dia a todos os colegas e amigos que estão nos assistindo. Eu sou o Renan Francis Cato, da MobiLivete, e nós estamos hoje aqui iniciando o nosso segundo vídeo da série de seis vídeos, falando um pouco sobre os procedimentos minimamente invasivos guiados por ultrassom. Minimamente, porque não tem sutura, não tem nada, é a mínima lesão, a mínima invasão aí no seu paciente. E hoje nós vamos falar da cistocentese. Cistocentese é um dos procedimentos que a gente mais faz. Guiados por ultrassom, em geral, nas clínicas veterinárias. E é um procedimento relativamente simples, mas não pode ser banalizado, vamos dizer assim. Eu vou... Bom, principalmente a indicação da cistocentese é para diagnóstico, então você precisa da urinálise. E principalmente, se você quer relação proteína-creatinina urinária ou cultura e antibiograma daquela urina, você precisa necessariamente fazer a coleta por cistocentese. E ela é guiada por ultrassom preferencialmente, mas não é impossível você fazer uma cistocentese sem guiar por ultrassom. Mas tem algumas condições que precisam estar ótimas para poder fazer isso. Sua bexiga precisa estar repleta razoavelmente para você conseguir palpar, ou mesmo segurar ela ali para você poder fazer a punção. E o paciente precisa estar contido, quieto e relaxado. É um paciente muito tenso, você não vai nem conseguir palpar a bexiga ali. Então, preferencialmente se faz guiado por ultrassom, mesmo porque você pode avaliar a reflexão dessa bexiga, localizar e planejar esse procedimento de uma forma que você consegue se orientar durante e até rever a bexiga ali após o procedimento. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui para a gente poder juntinhos acompanhar o roteirinho da cistocentese que eu preparei. Bom, o planejamento do procedimento e a realização do procedimento. Esses são os passos que a gente vai seguir aqui. Como que a gente planeja fazer a cistocentese? Qual é o preparo do paciente? Bom, se você fez ultrassom antes do abdômen, você já tricotomizou aquele paciente, ele já está sem pelinho ali na barriga. E você ainda precisa fazer a antissepsia. E é uma antissepsia normal, uma antissepsia que você vai ali passar o álcool 70, tem o clorexidinho alcoólico, você vai fazer uma antissepsia no local ali onde vai ser realizada a punção. E aonde você vai fazer essa punção? Basicamente na linha média. Então na linha alba ali, ou seja, você não vai ter sangramento ali da pele e não vai contaminar a sua amostra. e tem um acesso, quando a bexiga está com uma reflexão legal, bem interessante ali naquela região. Que material você vai usar? Depende um pouco do seu paciente, mas você não vai usar agulhas calibrosas. Então via de regra você vai usar uma seringa. Prefira a seringa de 10 ml, tá? Dá pra coletar só 5 ml? Dá, mas é legal se você puder esvaziar um pouquinho mais essa bexiga e ter uma amostra um pouco mais volumosa pra fazer a urinálise, pra mandar no laboratório. Então prefira a seringa de 10. Se é um cão muito grande, se a repressão tá grande, se a intenção dessa punção da bexiga é esvaziá-la, né? Aí a gente vai falar um pouco da indicação, que aí não é mais apenas pra diagnóstico, você vai fazer ela como uma terapia em pacientes obstruídos. Já já vou falar dos riscos sobre isso. Aí você pode ter uma seringa maior ainda, pra poder fazer esse procedimento. se realmente a intenção é esvaziar o mais que você conseguir essa vesícula urinária. Então o material é isso. Aí você vai escolher a agulha. Dá pra fazer cistossintese com agulhas bem finas, né? Com 25 por 5,5, aquela roxinha. Mas via de regra, uma 25,8 até uma 30,8, você pode utilizar aí em cães maiores, tá? E tem o preparo da equipe, né? Então assim, a gente prepara o paciente, tem que estar com a condição ideal, preparamos o material e o preparo da equipe. É legal você ter uma equipe treinada pra isso, tá? Então precisa ser treinada a contenção do paciente. É legal você ter uma calha, se você puder, né? Pra que ele fique ali já na posição mais ou menos fixa. E quando a gente vai guiar esse procedimento por ultrassom, a pessoa que vai fazer a punção pode ser a mesma que tá ali guiando contra a som, ou pode ser uma segunda pessoa. Então você pode, junto com a guia, você mesmo perfurar, né? Então você vai olhando ali, localizou a bexiga com a outra mão, você com a mão esquerda segura o transdutor, com a mão direita você punciona, né? Se você for canhoto, você pode se inverter nessas mãos, se você achar mais confortável. E faz alguém puxar o êmbolo da seringa, ou você mesmo, assim que guiou, você solta o transdutor e puxa o êmbolo ali com a sua outra mão. Então você guia a punção, mas a aspiração da urina já não é mais guiada nesse momento ali, tá? E aí uma equipe experiente pode fazer a diferença até da realização com sucesso desse procedimento, tá? Às vezes o paciente mais agitado requer mais mãos para contenção, tá? Tudo isso você já vai pensando no planejamento do seu procedimento, certo? E a realização do procedimento? Já falei um pouquinho, né? A tricotomia em si é um preparo, a anticepsia já é um preparo. A posição do paciente, então um decúpto dorsal, de barriguinha para cima. O manejo do paciente depende um pouco do treino da sua equipe, então ele tem que ficar tranquilo, o mais tranquilo possível, mais que seja possível a contenção, né? O quanto retirar de urina na punção é aquela história do porquê você está fazendo. É legal uns 10ml para mandar para o laboratório, 5ml de laboratório já consegue fazer a urinalise. Mas se você tiver uma bexiga muito repleta, que está com muita pressão, o ideal é que você esvazie ao máximo, né? Porque vai ficar um furinho ali da agulha na bexiga, se ainda sobrar uma bexiga muito cheia com muita pressão, existe a possibilidade de vazar a urina para o peritone ali, até, dependendo da quantidade de urina que vazar, causar uma peritonite ali. Então tem que tentar entender como é que está aquela bexiga para você fazer a punção e decidir se você vai aspirar o máximo possível de urina ou se você vai apenas coletar aquela amostra mesmo, tá? E aí, esse item aqui, né? A repressão ideal da vesícula urinária, perto do risco que a gente tem de complicações no procedimento. Um pouquinho eu acabei de falar, né? Então, o vazamento da urina para o peritone existe, o risco é mínimo, esse risco, se você não deixar uma bexiga muito cheia. Em pacientes obstruídos é que é o problema. E aí, você precisa realmente decidir o risco, o benefício de fazer a punção, né? É uma punção terapêutica para aliviar a pressão até você conseguir desobstruir. Mas, muitas vezes, não é nem indicado, porque você pode, no momento que perfurar com uma agulha, essa bexiga romper. Então, você precisa saber desses riscos. O ideal, se você decidir fazer isso, é estar com o centro cirúrgico preparado, se você precisar abrir o paciente, né? Anestesiar e abrir, se der tudo errado, se você romper aquela bexiga. E sempre, eu não mencionei no começo, mas mencionei no primeiro vídeo, sempre esses procedimentos, mesmo que sejam minimamente invasivos, tem que ter um termo da ciência do proprietário assinado que você vai estar autorizado a realizar. Então, é aquela história de não banalizar esse procedimento. É importante você ter isso tudo explicadinho para o seu tutor para que você faça com segurança e que seja tudo autorizado a fazer antes de começar. Então, essa história de qual é o risco do procedimento em vesículas muito cheias, já acabei de falar. E quando você tem uma vesícula urinária muito vazia, você tem o risco de não conseguir perfurar da parede e simplesmente dobrar na agulha. Você pulsiona e a agulha não perfura, porque não tem tensão suficiente na parede. Às vezes, é possível, com o movimento um pouco mais rápido, você conseguir vencer esse obstáculo, mas às vezes não. E aí você precisa, então, que o paciente volte daí um tempo, que vá lá, tome água, para que essa bexiga comece a ter uma reflexão maior, poder fazer essa perfuração adequada. Certo? Aqui a reflexão da bexiga, né? Então, aqui é uma reflexão adequada. Você vê que a bexiga está com o formato piriforme, legal. Tem uma reflexão boa. Provavelmente, a gente consegue perfurar sem maiores problemas a parede dessa bexiga aqui. Então, isso aqui mostra uma reflexão legal. A gente vê também uma coisa importante, né? Que, quando você guia a computação, dá para perceber é a qualidade da parede, né? Você vê que a parede está retilínea, ela está uniforme. Em todas as áreas, a gente vê isso. Então, o que acontece? Você vê a espessura da parede, você tem uma avaliação básica rápida da parede aqui. Por que isso? Porque se você se deparar, por exemplo, com uma formação de parede, fica questionável você fazer a punção dessa bexiga e ter o risco de espalhar células tumorais para a cavidade. Então, isso também tem que ser pensado. E quando você guia contra a som, você tem essa informação ali rapidamente. Só na hora de avaliar, na primeira imagem da bexiga, você consegue decidir e verificar isso. Vamos lá aqui. Então, essa é a adequada reflexão. E essa aqui é uma pequena reflexão. Aqui a gente vê que é uma montagem, né? A doutora Juliana, da nossa equipe, que fez essa montagem, ela gosta de fazer essas montagens de bexiga, que é bem legal. Essa ficou bem bonitinha. Mas você vê que ela é uma bexiga. Se a gente olhar a escala aqui, tem 2 centímetros aqui, ela está um pouco maior do que 2 centímetros, né? Então, a gente vê aqui que essa distância está pequena, na profundidade, e o formato geral dela não é aquele formato periforme, arredondado. Ela é um formato mais achatado, né? Então, essa reflexão aqui, ela não estaria ideal. Será que é possível fazer a punção dessa bexiga, dessa vesícula urinária, mesmo assim? Às vezes, é possível. Aquele movimento rápido que você faz, às vezes, se você tiver uma habilidade, um pouquinho mais, um pouco mais de treino, um pouco mais de experiência, consegue fazer. Mas, às vezes, você não consegue a perfuração da parede com essa reflexão. Então, ela não é uma reflexão ideal, ela é uma reflexão pequena. Eu, às vezes, tento fazer uma vez, se eu não consigo, eu falo, não vai dar mesmo. Vamos esperar, vamos tentar fazer em um outro momento com a bexiga mais cheia. Essa aqui é uma outra bexiga, mais vazia ainda. Aqui a gente está com 2 centímetros aqui, e ela tem menos do que isso, que 2 centímetros é daqui até aqui. Então, ela está com 1 centímetro de bexiga. Essa bexiga eu nem tentaria. Essa vesícula urinária, ela está realmente com uma reflexão muito pequena. É muito difícil você conseguir fazer uma cistossintese com a reflexão dessa forma aqui. Então, na hora que a gente vê uma bexiga assim, a recomendação é nem tentar fazer. Certo? Aqui é uma fotinho, na verdade, duas aqui. Eu peguei do site da Texa, e esse aqui eu peguei do site da PetMarg. São fotos da posicionamento, de como guiar. Aqui a gente vê o transdutor e a guia. Nesse caso aqui, quem está performando a cistossintese é canhoto, está usando aqui a seringa na mão esquerda. Aqui é uma outra forma. Essa forma, vocês verem que não tem um transdutor aqui. Então, essa forma aqui, ela está sendo guiada apenas com a palpação, não é impossível fazer. Mas, como eu falei, tem algumas vantagens de você usar a guia do transdutor e a imagem de ultrassom para fazer. Essa é a forma que a gente acha mais legal, mais segura e com vantagens de análise da bexiga previamente, com as paredes olhando ali e verificando antes da função. Aqui está mostrando a agulha chegando. Essa aqui é a pontinha da agulha entrando. Então, você acaba vendo a agulha entrar por aqui, assim, na bexiga, na hora de guiar. Essa imagem é no início da punção, uma das que eu consegui pegar aqui, tá? Para ilustrar o local que mais ou menos a gente consegue enxergar onde a agulha começa a entrar na bexiga. Ela entra em 45 graus. Se a gente traçar uma linha aqui e a linha que ela entra, esse ângulo aqui, ele tem 45 graus. Essa é a posição que a gente prefere entrar na bexiga, para poder, inclusive, guiar de uma forma mais legal. E é isso, gente. Então, esse vídeo chegou no fim. Se tiver dúvidas, por favor, engajem com a gente, interajam nas redes sociais, comentem o vídeo, perguntem, a gente está à disposição para atendê-los. Lembrando do nosso treinamento de ultrassom de emergências, é a técnica FAST para ultrassom de abdômen e tórax, que a gente vai realizar em Santo André, no dia 6 de outubro de manhã. Esse curso tem previsão de ser apenas teórico, mas nós estamos tentando encaixar uma parte prática no final, pelo menos demonstrativa. Isso traz uma evolução maior para os profissionais em relação a aprender a fazer a técnica de FAST. E eu vou deixar aqui também o telefone para vocês ligarem lá e fazerem a inscrição no nosso curso. Legal? Então, espero vocês nos próximos vídeos, espero vocês lá no nosso curso para a gente aprender e conversar um pouco sobre essas técnicas de forma pessoal. Um grande abraço, obrigado pela audiência, e a gente fica por aqui.